Anteriormente, Mongo e Drongo iam ser atropelados, mas foram salvos pelo Oma Aranha. Mas Mongo não entendeu assim. A MINHA BOLA! Acalmate, velho amigo. Isso, calma! Ops! Calma! Vocês vão ver, eu quero MINHA BOLA! Hahaha! Só alguém digno pode levantar o martelo, pequeno mortal! Eu sou digno, Mongo! Agora ele que é o Thor! Jaca Torta! E agora, Mongo vai recuperar a bola? Os heróis ficarão traumatizados para sempre? O filme do Thor vai estrelar o Drongo? Não percam, na próxima terça, o final de Mongo e Drongo Guerra Civil! Tchau! Tchau! Tchau!